Ó, tem dois módulos de quatro, de cinco aqui na frente, tá vendo? Vamos fazer nesse aqui que tem duas pretas, ó. A gente passa o fio na preta e na amarela, tá? Assim, ó. Vamos pôr aqui no fio que tá amarelo. Coloca duas e naça a última. Coloca uma preta. De uma amarela, enlaça a amarela. Ó, é amarela primeiro, depois a preta, tá? Ó, amarela, preta. Enlaça a preta. Segura e puxa, ó. Ó, módulo de quatro. O fio aqui vai passar agora pela preta e pela amarela. Vamos colocar apenas uma no fio. Uma amarela. Assim. Ó. Aqui embaixo, que tem o módulo de três, é onde a gente vai fazer o pezinho dele, tá? Aqui. No fio da esquerda, a gente vai colocar... No fio da esquerda. Uma preta e duas amarelas. Laça a última amarela. Mão direita vai andar por uma. Na mão esquerda, duas amarelas e laça a última. Puxa bem, ó. Fio da mão direita anda por duas, ó. Uma amarela e uma preta. E coloca uma amarela no fio e enlaça. Aí. Aí. Ó. Ficou assim, ó. Vamos colocar agora três amarelas e enlaçar a última. Mão direita anda por uma. Mão esquerda, duas amarelas. Laça a última. Mão direita vai andar por duas. Colocar uma amarela e enlaçar. Assim. Coloca agora uma amarela, uma preta e uma amarela. E enlaça a amarela. Mão direita anda por uma. Mão esquerda, uma preta e uma amarela. E enlaça a amarela. Anda por duas. E coloca apenas uma preta no fio. Ó. Vamos pôr três pretas no fio e enlaçar a última. Mão direita anda por uma. Mão esquerda, duas pretas. E enlaça a última. Vamos andar por duas e colocar uma preta. Agora, pra fazer o sapatinho. No fio da esquerda, coloca três pretas e na ação. Ó. 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 Mão direita anda por uma. Esquerda, duas pretas. Vamos andar por duas agora e colocar uma preta. Ó. Mão direita anda por uma. Mão esquerda anda por duas. Pessoal, nosso fio tem que tá enlaçado aqui na frente, tá? Ó. Assim. Puxa bem, ó. Assim. Coloca quatro pretas no fio e enlaça a última. Mão direita vai subir uma. A mão esquerda, colocamos duas e enlaçamos a última. Andamos por uma, ó. Aqui no meio das duas pretas, ó. Coloca três pretas e enlaça a última. Puxa bem, vamos andar por duas e colocar uma preta no fio. Mão direita anda uma, mão esquerda também vai andar por uma. Coloca uma preta e enlaça. Puxa bem. Vamos pegar o fio da esquerda, que é o que tá maior, ó. Passar pelas três bolinhas pretas. Nosso fio vai se juntar, a gente amarra e esconde o nó. Gente, quem não é inscrito aí, ó, se inscreve, tá? Vamos dar uma forcinha aí pro canal crescer. Ó. Ficou assim. Agora, vamos fazer a outra perninha. Ó, um outro pezinho, pessoal, mesma coisa, tá? Ó, tem esses dois módulos aqui, vamos fazer nesse aqui do lado, ó. Primeiro na amarela e na preta. Vamos segurar de ponta cabeça e colocar aqui no fio que tá pra baixo. Colocamos uma amarela e uma preta. Vamos enlaçar a bolinha preta. Junta a pontinha, ó, puxa, leva até o final. Fio da mão direita, ó, vai andar por duas. Uma preta e uma amarela. Colocamos uma amarela no fio e enlaçamos. Somente uma, tá? Ó. Aqui embaixo ficou o módulo de três. Vamos crescer o nosso pezinho aqui. Coloca uma preta. E duas amarelas. Enlaça a última amarela. Mão direita, anda uma. Mão esquerda, duas amarelas e enlaça a última. Puxa bem, pessoal, ó. Passa por duas. E coloca apenas uma amarela no fio. Mesma coisa que a gente fez o outro pezinho, a gente vai fazer isso. Ó. Mão esquerda, três amarelas e enlaça a última. Mão direita, vai andar por uma. Mão esquerda, vamos pôr duas amarelas. E enlaça a última. Passa por duas, coloca uma amarela. Vamos colocar agora uma amarela, uma preta e uma amarela. Vamos enlaça a última. Vamos enlaçar a última. Vamos enlaçar a bolinha amarela. Mão direita, anda por uma. À esquerda, uma preta e uma amarela. Enlaça a amarela. Andamos por duas, colocamos uma preta O fio da mão esquerda agora, ó, vai colocar três pretas, a gente vai fazer dois bloquinhos pretos, tá? E laça a outra Mão direita, anda por uma, mão esquerda, duas pretas, e laça a última Vamos andar por duas pretas e colocar uma E laça essa uma, tá? Ó, puxa bem, mais uma vez, três pretas e laça a última Anda por uma Coloca duas e laça a última Vamos andar por duas E colocar apenas uma Ó, fio da mão direita vai andar por uma E o da mão esquerda vai andar por duas Nossa, nosso fio, pessoal, tem que ficar na frente dele, ó Bem aqui na frente, tá? Coloca quatro pretas em nossa última Mão direita vai subir uma Na mão esquerda Na mão esquerda, vamos por duas Laçar a última Andando por uma Com o fio da direita Ó, no da esquerda, três pretas e laçamos a última Vamos descer por duas, ó Colocamos uma preta e laçamos Agora, ó, pra finalizar O fio da direita anda por uma O da esquerda anda por uma Vamos colocar uma só em laçar Assim E agora, o fio da esquerda vai passar por três Pra juntar o nosso fio A gente amarrar e esconder aí o nosso nozinho, tá? Eu vou esconder o meu E já volto pra fazermos o bracinho dele Vamos ver como que a gente vai fazer esse bracinho, gente Ó, ficou assim Bom, pra fazer o bracinho, pessoal A gente vai virar ele aqui do lado Nesse módulo de seis preto Passamos o fio por essas duas pretas, ó Essas duas aqui, tá? Ó Vamos medir o tamanho do fio Os dois do mesmo tamanho e puxar, ó Pra ficar do mesmo tamanho No fio da esquerda aqui, vamos por quatro pretas Ó E esse mesmo fio Que a gente colocou as pretas Quatro, tá vendo? Vamos voltar o fio O fio apenas por uma, ó Apenas por uma Porém Vamos passar por baixo Dessas quatro, ó Por baixo Tá? O fio Tem que ficar aqui debaixo, ó Aqui embaixo Vira de ponta cabeça, pessoal Vamos por aqui no fio da esquerda Uma amarela E uma preta Vamos enlaçar a preta Ó Puxa bem Vamos descer o fio Da direita Por essa preta aqui Do módulo de seis, ó Esta daqui, tá? Que nós passamos o fio, ó Vamos colocar no fio Apenas uma amarela E enlaçar Puxamos bem, pessoal, ó Assim, tá vendo? Fio que tá pra baixo Vamos pôr uma bolinha preta Fio da mão direita E passamos o fio Nessas duas pontinhas amarelas, ó Na da frente E aqui, na de trás Ó Aqui embaixo Ficou o módulo de três Duas pretas É duas amarelas e uma preta Puxa Fio da esquerda Duas amarelas E uma preta Enlaça a preta Mão direita Mão direita Anda por uma preta Aqui embaixo do braço Na mão esquerda Coloca duas pretas Enlaça a última Ó Puxa bem, tá, galera? Vamos passar o fio agora, ó Por essas duas amarelas Uma Duas Colocamos apenas uma amarela no fio E enlaçamos Assim, tá? Puxa bem Ó Com ele ainda de ponta cabeça A gente vai pôr no fio da esquerda Duas pretas e uma amarela E enlaçamos a amarela, tá? Ó Mão direita Vai andar por uma amarela E no fio da esquerda Pessoal Vamos por duas pretas E enlaçar a última Puxa bem Vamos passar agora o fio por duas pretas, ó Colocamos apenas uma preta no fio E enlaçamos Fio da mão esquerda Coloca três pretas E enlaça a última Ficou assim O fio da mão direita Vai andar por uma No fio da esquerda Colocamos duas E enlaçamos a última Passamos por duas agora E colocamos apenas uma preta Assim Pra fechar aqui, pessoal Vamos passar o fio por duas, ó Uma Duas E na terceira Nosso fio vai ficar no mesmo lugar Enlaçado Agora vamos fazer aquela Garrinha que ele tem, tá? Vamos pegar ele aqui Tá vendo onde tá esse fio aqui, ó? A gente vai colocar Cinco miçanguinhas Na realidade são seis miçanguinhas Ó Puxa uma e volta o fio Pelas outras cinco, ó Segura E leva até o finalzinho lá, ó Gente, ó Até aqui o finalzinho, tá vendo? E vamos fazer isso Mais uma vez, ó Uma Duas Três Quatro Cinco E seis Ó Segura uma e volta Pelas três, ó Pelas cinco, né Pessoal Não é três Ó Voltou Pera que caiu Os vizinhos barulhentos aqui, gente Ó Voltou Vocês vão segurar E levar até lá o final de novo, ó Agora, pessoal Vai pegar esse fio E vai vir Uma bolinha, ó Ficou Assim, tá vendo? Puxa bem Puxa bem, ó O outro fio A gente vai fazer o quê? Vai dar a volta nele Vai passar Uma Duas E vai vir aqui também, ó Aqui a gente vai fazer mais uma garra Porque ele tem três, né? Ó Vamos fazer aqui Puxa pra cá, ó Mais uma garrinha, né? Coloca seis miçanguinhas no fio Cinco Mais uma Seis Voltamos por uma Nossa, acredita que caiu Voltamos Por cinco Puxamos uma pra frente Voltamos o fio nas outras cinco, ó Segura E leva até o final A gente vai vir agora Ao contrário, ó Pelo outro lado, ó Veio pra cá E aqui Agora vamos encontrar o fio, ó Pra gente poder amarrar E escondermos o nosso nozinho Pra fazer o outro bracinho, ó Eu vou amarrar aqui e já volto Ó Ficou A gente arruma assim, ó Ficou assim, ó Que lindo Agora a gente vai fazer o outro, tá? Passamos o fio, ó Por essas duas pretas aqui Do módulo de seis, ó Assim Pegamos a pontinha Pra deixar o fio do mesmo tamanho Assim Aqui no fio da esquerda Colocamos quatro Quatro bolinhas pretas E vamos voltar De baixo pra cima Apenas por uma, ó O fio com as quatro bolinhas Tem que ficar pra trás E esse vim aqui pra frente, ó Puxa bem Assim De ponta cabeça Aqui Colocamos uma amarela E uma preta Enlaçamos a bolinha preta Ó E vai enlaçar a bolinha preta Assim O fio da mão direita Vai andar por uma preta Aqui do corpinho, ó Do módulo de seis E colocamos apenas uma amarela No fio E enlaçamos Puxa bem, tá? Ó Assim Vamos pôr aqui Nesse fio da direita Uma preta E passamos o mesmo fio Na amarela Que tá atrás das costas E aqui na frente, ó Aqui embaixo Vai ficar o módulo de três, ó É aqui que a gente vai fazer O nosso bracinho, tá? Coloca no da esquerda Duas amarelas E uma preta Laça preta Mão direita Numa preta Na mão esquerda Duas pretas E laça a última O fio da mão direita Vai andar por duas amarelas Vamos pôr uma amarela No fio E enlaçar Puxa bem, galera, ó Assim Coloca aqui agora, ó Duas pretas E uma amarela No fio da esquerda Fio da mão direita Ando uma amarela No fio da esquerda Colocamos duas pretas E maçamos a última Agora, ó Vai andar pelas duas pretas Coloca uma preta No fio E enlaça Pra fazer A mãozinha Agora, pessoal Ela é toda preta, tá? Sempre puxando bem, viu? Coloca três pretas No fio E enlaça a última Mão direita Andando a uma Esquerda Coloca duas E enlaça a última Vamos passar por duas E colocar apenas uma preta Puxa bem, ó Vamos passar o fio Por três bolinhas Três Assim Vamos fazer aqui Agora a garra dele Coloca no fio Seis miçanguinhas Cinco Seis Ó Volta por uma Puxa uma E volta pelas cinco Segura aqui A pontinha Leva até o final Mais uma vez Vamos fazer aí Coloca seis Três Quatro Ó Cinco Seis A sexta Puxa uma E volta por duas Segura Puxa Leva lá no fio Ao contrário Na outra bolinha Passando lá Pra trás Aqui Puxa O outro fio O da esquerda A gente vai passar Por uma Duas Ó Nosso fio Tá enlaçado aqui Vamos puxar Pra ele Ó Ficar assim Agora Nesse fio Que tá aqui Ó A gente vai fazer Outra garrinha Coloca seis Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Mais um Seis Volta por cinco Ó Puxa uma E volta pela cinco Segura aqui Na pontinha Leva até Encostar lá Ó Encostou Pessoal Vamos passar O nosso fio Se juntar Ó Ao contrário Ó Nessa Aqui entra o módulo De três Tá vendo Nessa E nesta Daqui Ó Agora O nosso fio Se juntou Vamos amarrar Bem E esconder O nosso Nozinho Ó Ficou assim Pessoal Olha que lindo Gostaram do vídeo Né Não deixa De se inscrever Nem de curtir O vídeo Tá bom Um grande beijo A todos E até o próximo Vídeo E até o próximo